Oh meu Pai, misericordia Oh meu Pai, misericordia Oh meu Pai, bequei Senhor misericordia Oh meu Pai, misericordia Oh meu Pai, bequei Senhor misericordia Oh meu Pai, misericordia Oh meu Pai, bequei Senhor misericordia Oh meu Pai, misericordia Oh meu Pai, bequei Senhor misericordia Oh meu Pai, misericordia Oh meu Pai, bequei Senhor misericordia Oh meu Pai, misericordia Oh meu Pai, bequei Senhor misericordia Oh meu Pai, misericordia Oh meu Pai, bequei Senhor misericordia Oh meu Pai, misericordia Obrigado.